Fala galera, bora para a nossa análise de hoje, mas antes eu tenho um aviso muito importante para te dar. Você sabia que o imposto de renda das suas operações no exterior deve ser apurado mensalmente? É isso que a legislação tributária exige de quem tem qualquer investimento no exterior. Ou seja, mesmo que você não faça nenhum saque, é preciso estar atento e prestar as informações para a receita. Se não, quando você sacar seus lucros, pode ter uma desagradável surpresa e não vai ser possível justificar isso. Arcando com juros altíssimos, multa e coisas piores. Mas apurar o IR mensalmente não quer dizer que você deve pagar imposto todo mês, mas sim que você precisa verificar se tem ou não imposto a pagar de maneira mensal. A gente tem um benefício de isenção de até R$ 35 mil por mês. Mas atenção, esses R$ 35 mil não é de lucro, também não é R$ 35 mil de saque, muito menos R$ 35 mil depositado. Esse valor do limite para não pagar imposto é sobre o total das operações, envolvendo o cálculo de lotes, alavancagem, margem utilizada e, claro, os resultados dos trades. Bom, se você opera de 3 a 5 operações por mês, basta separar 1 ou 2 horas ali para fazer essa verificação completa. Mas se você abre 10, 15 ou mais operações, aí o processo pode levar um dia inteiro ou mesmo mais que isso para apurar tudo. Para evitar problemas com a Receita Federal e para evitar ficar horas e horas apurando as dezenas ou até centenas de operações todos os meses, você pode descobrir se está isento de imposto de renda e saber como fazer esse processo de maneira extremamente simples com a ferramenta que desenvolvi, uma planilha que faz tudo automaticamente para você. Conheça a minha planilha automática de imposto de renda. Com ela, você apenas copia e cola as informações do seu histórico e ela já diz se você está isento ou não todos os meses em que você deve verificar. Já que a apuração do imposto por lei é mensal, caso haja imposto devido, também basta copiar e colar as informações do histórico e ela já vai te informar exatamente, já vai te dizer detalhadamente quais informações preencher no Gcap em um único registro, evitando assim horas e horas de trabalho. Ao entrar nesse projeto, você vai contar com aulas exclusivas de como preencher a declaração anual, o Gcap e demais programas que a Receita disponibiliza. Acesse pelo primeiro link da descrição. Verificar como está o andamento aqui, o EURUSD caiu, vamos lá, vamos dar uma olhada um por um. Seja bem-vindo, Adriana. EURUSD é a ordem de venda pendente na impulsão de Fibonacci, é o que está escrito aqui no jornal, foi colocado ontem, só que o preço estava aqui ontem, e aí ele acabou caindo mais e caindo bastante. Então não compensa mais deixar essa ordem aqui, ok? Vou retirá-la. E também não compensa colocar outra porque o preço já caiu bastante para colocar uma Fibonacci por ali. Então se ele voltar para a zona de resistência novamente, a gente tenta aproveitar uma segunda entrada, ok? O EURUSD fica aí definido isso. Como ele já caiu bem, entrar numa retração aqui é meio ruim. O stop ficaria longo se fosse para proteger lá atrás, e também quando ele cai muito e sobe, pode ser que ele suba com muita força. Eu prefiro esperar ele voltar para cá e dar uma entrada mais próxima da resistência. A próxima ordem que temos, vamos ver. A UDUSD e NZDUSD, ordens aí já de algum tempo, principalmente a UDUSD. Ontem subiu, hoje começou subindo e está retraindo, né? Caramba, interessante que ontem, hoje ele começou o dia subindo forte, chegou a subir 50 pips e agora já caiu firme ali 72. Então está caminhando. NZDUSD, também começou subindo, caiu, está caminhando, ainda está um pouco longe do take, mas está indo bem. Próxima ordem aí, teve uma ordem pendente de compra no SDCHF. Acredito que ativou. Isso, ordem ativada. Ativou ontem ainda, ó. Deixa eu ver aqui, foi. Ativou ontem de tarde, né? De manhãzinha. Não, umas 10 horas, 10 para 11 horas. Aí depois ele caiu, foi logo depois da live, então. Ativou, caiu um pouco, subiu, está indo bem. Está indo razoavelmente bem. Ainda está longe de qualquer ponto de parcial. Acredito que a primeira parcial é no 89,90. Não está tão longe, mas falta um pedacinho ainda ali, perspectiva de alta. Está caminhando também. Então, próxima ordem aqui, GBPAUD. Vamos dar uma olhada, ontem ele estava caindo. E hoje ele volta a cair, volta para o 0 a 0 aqui de novo. Volta a querer subir agora de dia, já que ele, se eu botar aqui no gráfico de uma hora, ele caiu forte, mas já está subindo de novo. Então, nada muda, deixa rolando. Nada muda em relação ao que eu falei ontem para ele. Vamos ver aqui, só falta agora o KJPY, que está bem amarrado. Estava até ontem, não vi hoje, deixa eu ver. Também voltou para o 0 a 0 ali, está bem paradão. Muito bem, verificamos as ordens e agora vamos fazer uma análise geral. O EURUSD, que é o primeiro que eu analiso, já falei, aguarda ele voltar para cá, para 1,0680. Tem níveis intermediários, que dá para vender, mas eu prefiro aguardar lá em cima. Só marcando aqui qual é o nível intermediário, seria esse daqui, 1,0630, 1,0625, que foi de onde ele fez aquela primeira queda inicial. Dá para ver um canalzinho de alta aqui, não que isso vá atrapalhar nada, não muda nada em relação à operação. É somente um padrão bem feito aqui, às vezes para parcial dá para sair antes dele. GBPUSD, rapaz, ele veio no nível intermediário, que eu disse que não era interessante para procurar venda de longo prazo, mas poderia ser para vendas de curto prazo, saídas por aqui, por exemplo, e já está vindo para lá, inclusive, chegou a cair mais de 150 pips. Está indo bem. Se ele voltar para cá, é uma coisa, a gente procura novamente vendas de curto prazo. Se ele subir aqui, vendas de mais médio, longo prazo no GBPUSD. tendência de baixa, não tenho o que falar em alta ainda. O SDCAD, opa, o preço subiu e agora está em cima da resistência. Então vamos ver, está bem firme aqui, ele já poderia ter caído ontem. Ele está um pouco, deixa eu ver só essa região que ele está. Acho que o Luiz entrou aí, seja bem-vindo, Luiz. Bom, é uma região ampla, dá para pegar aqui, se tiver uma divergência interessante, vamos ver se esses dois topos ali estão formando a divergência que a gente espera. No M30 não, e pior que nem no M15 ele fez a divergência esperada. Mas ele tem uma divergência boa no gráfico de uma hora aqui, que dá para aproveitar, hein? Bom dia, Luiz. Um abraço. Olha só, por incrível que pareça, no dia de uma hora ele tem aqui uma divergência boa. Para aproveitar aqui, já tem até sinal. Eu vou colocar uma venda aqui, com objetivo curto, né? Vamos lá. Então o sinal veio agora, agora cedo, nessa queda do histograma aqui. O legal, acho que dá para colocar uma ordem de boa aqui. Deixa eu só abrir, já está aberto aqui. O SDCHF. Ponto de entrada vai ser 2 pips abaixo desse candle. Ele até já teria ativado, né? 37,57. O stop 2 pips ali acima, 37,86. Então dá 0,24 para arriscar 50 dólares. Deixa eu botar aqui. Ordem pendente, sell stop. 0,24. 37,57, 37,86. Beleza, deixa eu ver aqui o risco. Caramba, está ruim, já apareceu ali. 50 dólares, beleza. Então, a gente sabe que o preço não está em tendência. Está em uma resistência boa. Inclusive, rapaz, inclusive tem um topo duplo ali, no diário, está vendo? H4, tem divergência no H4, mas eu estou entrando pela do H1. São esses dois topos ascendentes do preço, dois topos descendentes do Instagram. Ele já tem dado um sinal interessante aqui, mas subiu de novo. Então, eu vou pegar por esse. Ok. Agora é só aguardar. Deixa eu ver aqui um take bom para ele. Aqui, ó. Nesse fundo. Deixa eu ver se no número redondo fica 36,10. Pronto. Vou botar no 36,10 esse take. Vai dar 5 para 1, mas aí eu vou colocar umas parciazinhas aqui. Deixa eu ver. 37,20 a primeira. E a segunda nesse fundo aqui, 36,60. Está no 70, está bom. Beleza. Então, está uma ordem interessante aí de explorar no SDCAD. EuroCAD. Olha aí, ó. O que eu falei ontem. Fibonaccizinho. Não coloquei ordem aqui de Fibonacci, porque como é mais para curto prazo, eu só menciono. Não cheguei a colocar ordem aqui. Mas veja como o preço testa a resistência do EuroCAD, que a gente já tinha mencionado. Faz a impulsão inicial. E retrai exatamente para 50% de Fibonacci. Magicamente aqui. E já caiu um pedaço. Continua com chance de queda boa. Para vender aqui com objetivos curtos ao vivo, eu vou esperar uma divergência. Então, ele precisa subir até lá novamente. Mas outras estratégias aqui podem se beneficiar. Inclusive, ó. Tem uma linha de tendência de alta aqui, sendo rompida. E aqui, qual é um parâmetro interessante para buscar o ponto de entrada. Deixa eu só ajustar aqui direitinho. É uma região, né. Não tem como essa aqui ser extremamente precisa. Mas você vê que o teste dela está bem legalzinho. Então, se ele romper aqui e fizer esta configuração. Ele precisa de mais uma quedazinha. Vamos esperar fechar a esquerda. Com mais uma retração aqui. Aí, já sabem. Uma boa estratégia pode ser vender aqui. Cell Stop aqui embaixo. Com o Stop Loss, eu acredito que é aqui. Ou aqui em cima é melhor ainda. Para tentar pegar uma boa queda do EuroCAD. Tá bom? Para venda. Amanhã eu quero ver como funcionou esse rompimento. GBP-CAD aqui. Opa! Aqui, exatamente. Anotei isso no jornal. Não sei se vocês viram lá. GBP-CAD. GBP-NZD e GBP-CAD estão com essa informação. GBP-NZD. Tá vendo? Vendas abaixo de R$ 20,875. E GBP-CAD e vendas abaixo de R$ 16,720. Só que, ó. Eu estava esperando o GBP-CAD se ele fosse subir para esse nível também. Como ele veio primeiro para esse. Então, é agora que eu vou explorar a venda, né. O que é que eu preciso para vender aqui? Caramba, ele fez certinho aqui o movimento e veio testar, ó. Vamos ver. Acredito que ele já deixou sinal por alguns indicadores e já caiu. Então, eu vou ter que esperar ele voltar de novo para lá. Eita, rapaz. Ele deu um bom sinal aqui, ó. Nesse candle, né. Deixa eu ver se ele tem pelo menos um espaço longo para pegar um take top aqui. Ele tem essa opção. Deixa eu ver se ele tem uma impulsão boa para dar. Até esse suporte aqui, até lá. Mas ele tem uma boa chance de dar. Fazer um movimento ali. Eu vou botar ordem limite, tá. Vê só. Deixa eu ir no H4 rapidinho. Só para ver se eu consigo me embasar por um candle melhor. E aqui o candle do H4 que deu foi esse. No estocástico. No H1 foi este daqui. Então, vê que seria uma venda por aqui por baixo, né. Então, eu vou colocar uma venda. Deixa eu ver se ele cai muito ali. 23 pips. Seria um stop bem longo. Se eu pegar aqui embaixo, também bem longo. Vou botar uma ordem limite aqui, ó. Aqui acima. No 6690, legal. Então, já vou calcular o lote aqui. GBPKD. Ponto de entrada no 6690. Stop. Aqui eu quero dar uma protegida acima desse topo. Aí fica muito grande. 6810 para 90, 115. Acho que não vai dar nem 0.02. Então, eu vou colocar excepcionalmente aqui, ó. No 6750. Melhorar o lote. Deixa eu ver só o SD card ali. 3754. 0.05. Aqui é Cell Limit. 6690. 6750. Ordem colocada. Risco de 21. Beleza. Agora, vamos jogar o Take. Lá embaixo. Lá no 6410. Ele vai pegar 280. Com 60, vai dar mais do que 4 para 1. Então, eu vou botar aqui no 6410. A frente que ele ainda cai mais. Essa impulsão ainda joga ele mais para baixo. Vou jogar lá embaixo, ó. 61. 6120. Tem espaço para isso. Então, tá. 6120. Inclusive, eu acho que era onde estava esse outro fundinho aqui. Deixa eu apagar isso. Ok. Tá. 10 para 1. E agora, vamos pegar as parciais, né? Vamos ver onde ficam bons níveis aqui para lucros parciais. 6610 o primeiro, sem dúvida. Nesse fundo. E a segunda parcial pode ser lá, ó. No 6410. Pronto. O que vier abaixo disso é espaço para o Take. Ok. Então, já está colocada aí uma ordem. Céu limite no GMPK. Já, já coloco tudo no jornal. Vamos seguindo em frente. Opa. A UDNZD chegou aqui na resistência. Chegou a resistência. Cadê? Cadê? Ótimo. Vimos. É só esse bater aí. Acho que é um apartamento aqui do lado que estão batendo. Então, ignora aí, tá? Bom. Ontem vimos justamente que ele poderia chegar a essa região para vender, né? No 09 aqui. Chegou. Chegou. Já começou a cair. Tem divergência? Quem sabe não. Rapaz, se ele... Opa, pera aí. Se ele deu, foi mais cedo. Vamos ver. No M30, não. No H1, não. E no M15, também não. Ele pode vir a dar uma boa divergência. Vou deixar aqui marcado no M30. Recapitulando. Ele já pode cair aqui por diversos motivos e estratégias. Só que eu espero e filtro para que venha a divergência. Se o preço subir até 1,0915 ali e não ultrapassar esse topo no Instagram. Então, eu vou vender. Já tem aqui o Instagram abaixo de zero. Tá ótimo. Perfeito. Aldenis de venda. A corretora que eu uso e recomendo é a IC Markets. O link para você abrir uma conta está na descrição desse vídeo. É só acessar a descrição aí que tem todos esses links para você. Conheça a minha planilha automática de imposto de renda. Com ela, você apenas copia e cola as informações do seu histórico. E ela já diz se você está isento ou não todos os meses em que você deve verificar. Já que a apuração do imposto por lei é mensal. Caso haja imposto devido, também basta copiar e colar as informações do histórico. E ela já vai te informar exatamente. Já vai te dizer detalhadamente quais informações para encher no Gcap em um único registro. Evitando assim horas e horas de trabalho. Ao entrar nesse projeto, você vai contar com aulas exclusivas de como preencher a declaração anual, o Gcap e demais programas que a Receita disponibiliza. Acesse pelo primeiro link da descrição. Não sai desse vídeo sem deixar o like e sem se inscrever. Porque é muito importante que você se inscreva. Caso você passe pelo vídeo sem se inscrever, o YouTube entenda que não foi bom. Mas se te ajudou, se inscreve no canal. Um forte abraço. Fica com Deus. Uma excelente semana. Valeu. Tchau.